Final Fantasy VII, Kingdom Hearts, Front Mission. Todos esses são RPGs famosos da Square Enix, só que existem títulos dessas franquias que ficaram esquecidos lá no PS2. Hoje eu vou falar desses RPGs e de outros que talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Vem comigo pro vídeo. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. É difícil realmente escolher uma época clássica em que a Square ou Square Enix reinou suprema com seus RPGs. Seria o Super Nintendo, o PS1, talvez fosse o PS2. Nesse último console eles lançaram alguns grandes nomes como Final Fantasy X, Final Fantasy XII e Kingdom Hearts. Mas também tinham bons títulos deles que não ganharam muitos holofotes, seja lá por qual motivo. Esses RPGs podem ter sido mal recebidos pela crítica ou talvez tenham sido lançados numa época errada ou não houve muita divulgação. Um RPG pequeno e desconhecido contra grandes nomes que moldaram o core dos jogos de PS2 realmente ia ter dificuldades. Mas esse canal vem mais uma vez fazer justiça pra esses RPGs e não deixá-los esquecidos. Então pra começar bem, comenta aqui embaixo qual o RPG mais obscuro da Square que você já jogou no seu PS2. Será que ele vai aparecer aqui na lista? Bora conferir. Vamos começar com um dos primeiros jogos da Square Enix, quando ela ainda era Square no PS2 e eles trouxeram pra gente o beaten up cheio de elementos de RPG, que foi The Bouncer. Apesar de ele não ser um RPG puro, eu acho válido trazer ele aqui pra lista, pois era um jogo muito aguardado na sua época de lançamento. Principalmente pra quem gostava de revistas. A gente via algumas imagens das cenas em CG e via um monte aí de personagens que pareciam saídos de Final Fantasy VIII pro mundo moderno. A menina de jaqueta amarela que sempre esqueço o nome parecia a Selfie, o Volt parecia o Cypher com a rebeldia do Zell e o Cole era uma mistura de Irvine com Laguna. O aspecto mais memorável disso é que o personagem principal, Sion, se parece aí com o Squall de Final Fantasy VIII fundido com o Sora de Kingdom Hearts. Não é um jogo super especial, mas é legal. Um bom modo de passar um tempo rápido e até por essas conexões imaginárias, vale a pena dar uma olhada. Também é muito curto, então vale a pena pelo menos tentar. Acho que o jogo pode acabar te segurando pela simpatia. Esse RPG aqui foi aparentemente uma tentativa de levar a franquia mana por um caminho semelhante ao Kingdom Hearts. Ele acaba com a mecânica de RPG mais tradicional, parecendo mais um título de ação-aventura, mas ainda mantém aspectos familiares da série. Eu tô falando de Dawn of Mana. Ele soa muito bem no papel, mas seus maiores pontos fracos são a história e os ângulos de câmera. De modo geral, se você gosta de exploração, plataformas, ação baseada na física e um bom quebra-cabeça, essa é uma aventura de ação tão nova quanto você vai encontrar. E os designs dos personagens são muito bonitos. Da série Mana, acho que é o menos conhecido ou badalado, mas ainda vale a pena dar uma olhada. Com certeza você deve conhecer Nier hoje em dia, né? Bom, esse RPG aqui tem a sua parcela de culpa dele existir, já que faz parte da série Drakengard. Tô falando de Drakengard 2. Era um RPG que mesmo pra Square Enix da época, tinha uma jogabilidade bastante simples. A fórmula era mais parecida com algo como o Dynasty Warriors, com um monte de inimigos em campo pra poder derrotar, né? Acho que a parte que falta na equação aqui, que faz os fãs adorarem tanto o Dynasty Warriors, é o co-op. Dos dois primeiros, esse é o melhor no PS2. Ele tem vários finais, boa música, boa dublagem, não era pra ter ficado esquecido assim. Agora, vocês repararam como no início aqui sobre esse RPG eu tinha citado Nier? É porque Nier é baseado no quinto final do primeiro Drakengard. Então, acho que já vale uma olhada só pela curiosidade mesmo desse universo aqui compartilhado com Nier. Essa aqui foi uma sequência de um RPG de ação também esquecido do PS1, Brave Fencer Musashi, que tem vídeo falando dele aqui no canal, a lenda de Musashi, tudo explicadinho. Essa sequência aqui tinha alguns elementos de plataforma e era mais alegre. Embora a série em si nunca tenha sido completamente madura, essa sequência foi definitivamente mais voltada para os mais jovens que queriam mais ação pura, né? O jogo mistura os melhores elementos de ambos os gêneros e graças aos gráficos em cel shading, ainda parece impressionante no PS2. O jogo é legal, mas eu esperava uma continuação melhor que essa. Os níveis aqui são um pouco genéricos, parece que estão lá só para justificar a ação frenética mesmo, mas eu consegui lidar com isso. Até pelo rumo que os RPGs tomaram, ele ia ser bem recebido, é só uma percepção. A maioria dos jogos de anime licenciados não são muito legais, a gente tem bastante, mas nem todos conseguem sucesso. Dá para contar Dragon Ball Z e Naruto como exemplos bons no PS2, mas tem um RPG que é Full Metal Alchemist 2 Curse of the Chrism Elish, que da mesma forma que o primeiro também é bem legal. Eles não são muito desafiadores e são de natureza simples. Graças aos visuais e ao jogo em si permanecer fiel ao anime e ao mangá, que é fã e vai gostar muito, né? É extremamente divertido de jogar com lutas rápidas e um ótimo sistema de combos. Uma crítica que tenho com ele é o fato de ser ridicularmente curto e um pouco fácil demais para os jogadores avançados, mas ok, ele oferece aí uma experiência de história divertida, bonita e cativante. Você nota realmente quando a licença de uma obra, no caso aqui o anime, é usada de forma perfeita. Se você curte animes, se curte Full Metal Alchemist, RPGs, vale a pena ver. Mesmo quem é totalmente desconexo com a série, que não conhece, vai encontrar diversão aqui. Front Mission é uma série de RPG bem famosa, inclusive agora a gente tem no Switch Front Mission First Remake. Remake do primeiro jogo lá no PS1. Mas a dica dessa lista aqui é Front Mission 4, que na verdade é apenas o segundo jogo da franquia chegar no ocidente. Existem muitos RPGs nessa série que permanecem exclusivos do Japão, mas com os remakes vão quebrar essa barreira. De qualquer forma, pense nesse jogo e na série principal em geral, como Final Fantasy Tactics, mas com mechas, né? Ele acaba sendo um título que capturou todos os grandes aspectos de vários gêneros. Juntamente com ótimos gráficos e uma mecânica de jogo extremamente profunda, Front Mission 4 também possui um enredo muito cativante que o mantém bastante envolvido com o desenvolvimento dos pilotos ao longo do RPG. Apesar da badalação pelas versões do PS1, esse aqui é um dos melhores da série e merece que mais pessoas possam jogá-lo e experimentar o que ele tem a oferecer. Esse RPG aqui acabou chegando no PS2 tarde demais, em 2008. E pra não ser tarde demais e você não perder as dicas dos RPGs que eu trago aqui no canal, já se inscreve pra não ficar sem receber as novidades daqui da casa dos RPGs. Na verdade, esse RPG aqui veio mais como um bônus no relançamento de Kingdom Hearts 2 no Japão. Tô falando de Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, que é o mesmo jogo de Game Boy Advance refeito para o Playstation 2. Outra coisa que fez ele ficar esquecido é que essa versão nunca chegou ao ocidente até a remasterização em HD no PS3. É um pouco confuso em termos de lançamento, mas é uma boa conversão desse título de GBA. Na verdade, eu que joguei as duas versões, vejo essa do PS2 como um remake impressionante que melhora a apresentação da versão original do GBA, que foi meio que feita aos trancos e barrancos, ao mesmo tempo em que simplificava o sistema de batalha que deixava a gente um pouco louco lá por conta das cartas. Aliás, esse é o único Kingdom Hearts com um sistema de cartas no core da jogabilidade. É mais um que pertence a uma grande série de RPG que passou despercebido, mas vale a pena tentar. E falando em grandes séries de RPG, Final Fantasy nesse gênero é a principal delas, e claro que Final Fantasy VII acaba sendo um divisor de águas que popularizou o gênero. Por conta desse sucesso, surgiu a compilação de Final Fantasy VII, com vários jogos baseados na lore que vieram para o ocidente, e esse aqui acabou sendo considerado o mais fraco deles, que é Dungeon of Cerberus Final Fantasy VII. Aqui o protagonista é Vincent, em um título que deixa o RPG de lado e parte para a ação com tiro em terceira pessoa, acho que uma coisa semelhante ao estilo dos primeiros Devil May Cry. Teve seus problemas com ângulos de câmera, mas é diferente com certeza, é um bom jogo de tiro e muito bem executado, que ainda mantém os elementos do Final Fantasy que a gente sempre gosta, um enredo complexo, atualizações, SXP. Para quem é fã do episódio VII, óbvio que é obrigatório, e para quem não é, vale pela curiosidade. Valkyrie Profile 2 é um ótimo RPG que foi publicado pela Square Enix, mas que a 3A se desenvolveu. Eles também desenvolveram outro RPG que não ficou tão conhecido, mas que merecia muitos holofotes, que foi Radiant Stories, esse lançado um ano antes de Valkyrie 2. Embora não seja inovador como alguns outros RPGs da Square Enix, é um RPG muito memorável e único. Quase duas décadas depois, ele também se destaca como um dos jogos mais bonitos do PS2. Os fãs adorariam vê-lo retornar como uma sequência ou remasterização. Ele apresenta elementos de simulador de vida, mais de 100 membros para recrutar no seu grupo e dezenas de armas para escolher. O combate é um pouco simplista em seu núcleo, e a curva de dificuldade não é muito forte, o que pode ajudar aí com novos jogadores ou aqueles que não dispõem de tanto tempo para se dedicarem. Então eu tenho uma enorme satisfação de indicar esse RPG aqui. Vale muito o seu tempo. E aí, qual desses você já tinha jogado e qual te interessou depois desse vídeo? Comenta aqui embaixo e deixa o like se essas dicas aqui te ajudaram. É sempre um prazer compartilhar RPGs com vocês, vocês fazem isso aqui acontecer, e para esse trabalho continuar sempre a todo vapor, considere fazer parte do nosso clube de canais. Tem sem dúvidas um nível que vai cair bem para você. Eu fico por aqui, mas já estou esperando vocês para o próximo vídeo. Então um forte abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!